Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Senha Segura Sharks e hoje eu vou demonstrar para vocês como alterar a letra da montagem de partição remota do Senha Segura através das sessões via Web Proxy RDP. Esse tipo de ação se vê necessária quando existe já um disco com a letra utilizada pelo Senha Segura, que é o padrão G. Então existe a possibilidade de alterar essa letra para que o mapeamento do Senha Segura seja listado durante as sessões remotas. Para isso, retornamos à plataforma web do Senha Segura, vamos em configurações, parâmetros do sistema, parâmetros do sistema. No campo de letra do RDP, podemos alterar a letra de acordo com nossa preferência e ao tentar chamar novamente a sessão para o dispositivo, a letra terá sido alterada de acordo com a letra que você determinou nos parâmetros web. Se houver a necessidade de alterar somente para um dispositivo e não para o parâmetro global, basta voltar na configuração dessa vez indo em parâmetros segregados, criar um parâmetro segregado por dispositivo, damos um nome para esse parâmetro segregado e no campo letra do drive RDP, escolhemos uma outra letra de sua preferência. Salvamos a configuração e agora vamos editá-la novamente para poder referenciar qual dispositivo a letra será refletida. Vou escolher o Windows 10 que eu já havia feito a sessão remota e ao iniciar a sessão nesse dispositivo novamente, novamente a letra terá sido alterada respeitando do parâmetro segregado. Obrigado por assistir até aqui, deixe um like se gostarem do vídeo, deixe um comentário com o seu feedback, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado quando um vídeo novo for ao ar e eu vejo você numa próxima.